Bora Jairzinho, bora logo Ai Gente, eu tô falando com vocês Nós estamos aqui no salão de Umbanda Da Mãe B6 Eu trouxe Jairzinho pra ser benzido Porque esse chão passou a noite todo De reclamando de dor de cabeça Eu já sei o que é Esse chifre nele Que negócio de chifre, minha irmã Eu me enroquei pra acabar com esse chifre Porque essa mulher não dá pra tu, não presta Aí tu tem que arranjar essa mulher Eu já arrumei outra já Já arrumei outra mulher Nós saímos nós dois pra festa Aí botamos chifre nele Chifre de novo Chifre de novo E agora eu te vencer de novo Pra tu arranjar outra mulher é melhor É pegar mais Aí ele disse que pegou outra mulher Pra não pegar mais chifre Pegou foi dois Agora pegou dois Aí eu trouxe ele pra vencer Agora tu tá chifrudo demais Eu te vencei pra acabar sem chifre Que sai satanás E esse menino Que é pra não trazer espirre de chifre Pra não trazer espirre de chifre Meu filho Por isso que eu tô te beijando É o bugi voar Não Dá até amar o espírito de chifre Ah, então é o chifre Que eu vou fazer o espírito Não foi minha É o bugi voar Então, essa coisa que me dá em mim É o chifre Porque a pomba gira Por isso que eu botou o chifre Ai, a pomba Nossa, pomba gira Botou o chifre No meu filho Sai pomba gira Pra vir um sem pomba Não, sem pomba eu não quero Eu só quero quatro pombas Eu só quero quatro pombas